Olá seguidores do portal R.C.I.A. Todos sabem que eu sou formado em direito há 53 anos e a minha especialidade é direito criminal. Mas hoje eu venho para tentar mostrar que nem sempre quem procura um advogado criminalista é criminoso, praticou algum crime. Eu queria contar uma história segundo a qual há aproximadamente 10 anos, quando ainda o meu escritório era na rua Carlos Gomes, próximo à Avenida Espanha, num imóvel construído para manter o meu escritório, o interfone tocou e a secretária preocupada me afirmava que na sala de espera no andar térreo havia uma senhora chorando copiosamente e que com urgência queria conversar comigo. Mas eu estava atendendo, mas imediatamente dispensei a pessoa que estava comigo em atendimento e pedi que a mulher subisse para a minha sala situada no andar superior, onde havia uma antessala de espera provida de cadeiras estofadas. A mulher subiu acompanhada da minha secretária, se acomodou na mencionada sala, onde foi assistida com água, café e com palavras no sentido de que deveria se acalmar. Minutos após, a mesma entrou na minha sala e sentou-se na cadeira de atendimento. Olhou para mim sem dizer qualquer palavra, passou novamente a chorar, culpiosamente. O momento em que eu lhe disse que naquela situação eu não poderia atendê-la, porque sugeri que voltasse no dia seguinte, porque sem saber o que ela buscava, não havia possibilidade de atendê-la e sequer tentar resolver o seu eventual problema. Contudo, ao ouvir isso, ela parou, ela se acalmou e passou a me contar, a expor o seu drama. E me contou que, então, que há muitos anos atrás, havia se unido em união estável com seu então convivente, o qual, segundo ela, era uma pessoa honesta, decente, trabalhadora e que jamais deixou faltar qualquer coisa para a família. Que havia com ele tido três, quatro filhos, algo que me consta três mulheres e um homem, e que nunca deixou faltar absolutamente nada para essa companheira e para suas filhas. Aí ela se acalmou. Dito isso, ela não queria voltar, ela estava com pressa de resolver a situação. Assim, já mais calma, ela passou a me contar que, há muitos anos atrás, havia se unido em união estável com, então, o seu companheiro, como eu já disse, homem honesto, trabalhador e que tratava excelentemente bem a sua esposa, a sua companheira, tanto quanto a sua filha. Continuou sua história e aqui o seu problema. Dizendo que a filha mais velha do então casal estava noiva e prestes a se casar e que se dirigiu ao cartório para preparar a documentação para o casamento e exibiu os documentos necessários. Seguindo a orientação cartorária, a funcionária do cartório passou a lhe fazer perguntas de ofício, indagando dos nomes do pai, mãe, data de nascimento, etc. Ao informar o nome da mãe da mãe, a cartorária percebeu que tal nome não figurava na certidão de casamento dessa filha que queria casar. Como sendo o da mãe, o nome que constava da certidão não era o que constava da mãe biológica, e sim de uma pessoa que a pretendente nunca ouviu falar e nessa situação era impossível preparar o casamento pretendido. Ao voltar para casa, a moça extremamente abalada, com tal notícia, explicou para sua mãe o que havia acontecido no cartório. E esta pasma ficou igualmente sem entender o que acontecia. E ao retornar do trabalho, o seu companheiro foi informado do ocorrido. E aí o fato, para o espanto da sua então mulher, passou a informar que quando do nascimento de todos os seus filhos, ele passou, ele foi a cartório e orientado nesse sentido, registrou todos os filhos em nome dele como pai e da mulher com a qual ele era casado lá em Ribeirão Preto, há muito tempo atrás. E não o nome, não colocou o nome da mãe biológica. Teria sido informado, se por acaso ele consignasse o nome da mãe da certidão, ele poderia ser processado por falsidade de documento público. Então ele fez isso. E para espanto da sua então mulher, ele disse que era casado e que largou dessa mulher há muitos anos, largou lá em Ribeirão Preto e veio para Araquara quando se uniu em união estável com a atual mãe da moça, da moça que pretendia casar. A mãe verdadeira continuou me dizendo que naquele mesmo dia, quando ela tomou conhecimento desse fato, ela procurou um advogado, um advogado que milita na área civil, na área do direito de família. E esse ele disse que não poderia, não havia possibilidade de tentar resolver o problema. Por quê? Porque se por acaso ele levasse ao conhecimento da justiça o fato, o companheiro poderia ser processado e preso exatamente pela falsidade ideológica. Pedi então a mulher que voltasse a me procurar no dia seguinte, para que eu pudesse fazer algum estudo. tal. E ao estudar a questão, eu percebi, eu fui verificar que a jurisprudência então prevalecente na época, dizia que quando, por exemplo, o avô coloca em seu nome, na certidão de nascimento da sua neta, como sendo ele o avô ou o pai, não se caracterizaria o crime de falsidade ideológica. Por quê? Porque segundo o entendimento da época, era que ao agir dessa forma, o pai precisava, estava tentando proteger a criança e nesse fato não ocorria crime. A mulher retornou no dia seguinte, então me me otorgou uma procuração e de imediato eu ingressei com a devida ação de retificação de assento de nascimento da moça para que pretendia se casar. Ao despachar a inicial com o juiz, porque naquela época você poderia entrar no gabinete do juiz e despachar a petição inicial. O juiz era o doutor Paulo Sérgio Campos Leite, que era então juiz titular da terceira vara criminal de Araraquara, e o qual antes de ingressar na magistratura, ele advogava em São Paulo e atuava nas áreas de família e de direito civil e tinha conhecimento pleno dentro dos fatos que estavam postulados na minha petição inicial. Ele despachou e imediatamente determinou a citação por edital dessa mulher que era desconhecida, da mãe, da mulher, da esposa do pai, que não era a mãe biológica, e mandou citá-la por edital, da pessoa que constava como sendo a mãe da noiva, cujo paradeiro, como eu já disse, era absolutamente desconhecido e nem se sabia se ela ainda estava em Ribeirão Preto. Por isso, o experiente juiz solicitou que na precatória se procedesse à pesquisa na cidade de Ribeirão Preto, onde possivelmente ainda residia quem deveria ser citada, e pediu para que ela fosse procurada no sistema InfoJude, Renajude, Bonsejude, já designando a data de audiência. Quer dizer, esses sistemas procuram a mulher em todo lugar, em hospital, na prefeitura, se tem algum registro dela, se ela paga algum imposto nos hospitais, nos bancos, etc. E ela foi, em face disso, foi lá para o Ribeirão Preto, uma petição. No dia da audiência, marcada a audiência, estavam presentes na sala de testemunho o pai, a mãe biológica, a moça, mãe que não era biológica, que estava na sala e não sabia com relação a mulher que constava como sendo a mãe da noiva. Apareceu essa mulher, veio de Ribeirão Preto, atendendo ao chamado da justiça, e entrou na sala e foi ouvida pelo doutor Paulo Sérgio Campos Leite. E ela disse que, efetivamente, foi casada com o pai da moça, e que com ele não teve nenhum filho. Foi confirmado pelo depoimento do pai biológico, tendo a mãe biológica dito que, efetivamente, os filhos eram dela. E de seu, então, companheiro e convivente. Encerrada a instrução, foi proferida a sentença. Pelo experiente culto magistrado, julgou procedente meu pedido de retificação de assento de nascimento, e que se oficiasse imediatamente, com urgência ao cartório, onde os filhos estavam registrando, ordenassem que se retificasse, não somente a certidão de casamento da pretendente ao casamento, mas de todos os filhos, o que foi feito de imediato, e os nomes de todos eles foram retificados e colocados, como sendo a mãe, efetivamente, biológica, resolvendo, dessa forma, o problema. E colocou fim no desespero daquela família, após o casamento foi realizado, para a felicidade de todos. Tempos depois desse fato, eu me encontrava em uma homenagem que a Câmara Municipal fez ao restaurante do Sidinho, pela existência, pelos bons serviços, etc. E quando uma pessoa, lá dentro ainda do restaurante, tendo com ele uma garota de aproximadamente sete anos de idade, veio até mim, disse que era filha dele, e que ela queria me conhecer, porque ela pretendia ser advogada, mas queria ser advogada na forma do que era, do conhecimento do advogado doutor Mário Joel Malar. Aí eu me apresentei e comecei a conversar com essa pessoa. E ela me disse, olha, rapaz, eu sou o filho daquela mulher que você resolveu o problema, e me contei da história toda aí. E ela me disse que, logo depois daquele fato, esses fatos eram comumente discutidos, comentados na casa. A menina assistia, ouvia. Por isso ela queria ser advogada igual ao autor da ação de retificação de assento de nascimento. E isso me deixou enormemente envaidecido. Então, só desveio que, com tal lição, que me veio pela atividade profissional, compreendo, então, que nem sempre quem procura advogado criminalista o faz porque cometeu um crime. E, às vezes, como no caso Vertente, o fato advém, ou pode advir, do relacionamento civil e até mesmo familiar. Esse é um caso que eu gostaria de colocar, de revelar aos meus amigos, que me honram com a sua atenção. Muito obrigado e até breve. Legenda Adriana Zanotto